O americano é um adversário atrevido, abusa da qualidade e também do desperdício de gols. Quando o Figueirense esquenta, começam a aparecer as jogadas. E a história muda quando o goleiro Brás deixa o campo com fratura na mão. Flávio entra e sofre. Na primeira, gol olímpico de Vanin. 1 a 0, Figueirense. Não demora e vem o segundo. Geovânio cruza, não domina e Erlon faz pênalti. Fernandes bate e marca. 2 a 0. Levamos dois gols de bobeira, uma bola no primeiro pau que não pode passar. Infelizmente, o futebol é feito de detalhe e a gente tem que corrigir isso para o segundo tempo. No segundo tempo, a qualidade despenca. Aí, no erro do goleiro Márcio Ailton, usa a inteligência para descontar. O importante é ganhar dentro de casa. Só manda esse resultado positivo sempre dentro de casa. A gente vai, se Deus quiser, almejar essa classificação.